E aí, man? Suave? Então, né, galera, hoje eu vou contar aqui sobre o dia que eu vou ligar a arelho a parede. Então, né, o dia foi muito top mesmo, muito legal. Ó, como vocês podem ver, ó. Não sei se é... Eu não sei se tá indo certo. Ah, mas como... Mas como vocês podem ver, né, galera? Eu tô aqui de aparelho aqui pra vocês. Então, eu vou contar aqui sobre o dia que eu coloquei a aparelho aqui. Então, vamos começar lá e só. Tudo começou numa noite normal. Quê? Ah, então, né, galera. Tudo começou quando... Não, primeiro eu fui no horto. Ah, fui no horto, ó. É o horto. Primeiro, né, antes eu tinha que colocar, tipo, um bagulho, assim, de raio-x, assim, na boca, assim. Daí tinha que colocar um negócio, assim, pra fazer minha mordida, assim, era tipo uns raio-x, assim, muito... Era tipo uns raio-x muito louco, assim. Então, daí eu tinha que colocar uns raio-x, assim, né. Tudo aí, até tudo aí, tudo ok, tudo legal, muito beleza, né. Tudo... Beleza. Mas, até, né, galera, que chegou uma hora, assim, né, que eu tinha que colocar uma massa. Mano. Mano. Mano, pra que existe aquela porra? Hum, pi. Por que eu coloquei? Mano, agora que eu fui perceber, pi. Pra que o pi? Pra que o pi? Pi, pi, pi. Agora não pode mais colocar o pi. Beleza, né, pi. Ó, pra você, pi. Então, né, galera, você sabe, né. Acho que vocês já ouviram falar da massa de modelagem, né. Pra eles fazerem o molde lá sobre o aparelho, assim, né, pra ver. Então, daí primeiro eu coloco em... Em cima, né. Até aí tudo... Até aí tudo ok, né. Em cima, não aconteceu nada. Mas eu tenho que... Ah, e tinha gosto de chiclete também, né. Mas eles colocaram em cima, assim, primeiro, né. Tipo um negocinho que cabia muito a dele. Eles colocaram uma massa que tinha gosto de chiclete, colocava em cima. Até aí tudo ok, até que eles colocaram embaixo também. Então, né, galera. Até que daí embaixo tava mal de boacinha, até que desceu pra minha garganta, mano. Mano, mano, quase vomitei lá. Sério, mano. Quase vomitei lá, mano. Muito ruim esse negócio aí. É muito ruim mesmo. E também, né. Até aí, daí eles anotaram lá, mandaram lá pro meu dentista lá. Daí, meu dentista é um chapinha xinguilingue, pastel de flango. É um chapinha lá, né. Então, ele até que... Daí, ele ficou falando lá, numa parada lá, que a minha mordida tá errada lá e tal. Daí, primeiro, eu coloquei ali em cima, né. Daí, ele colocou lá de boa. Até que chegou a hora de eu escolher, né. Mano, mano, eu metia mó foda-se. Tipo, eu só peguei assim. Eu, tipo, eu peguei assim. Vai, este mesmo. Nem olhei. Eu só peguei assim e falei. Só apontei o dedo assim e falei. Qual? O azul cristal aqui, ó. Eu só fiz assim. Pra quê? Ah, até que é bonita essa cor, ó. Esse fio de fio. Lembra bem o carrinho da Hot Wheels, não sei por quê. Ó. 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 Como eu queria nascer com os dentes bonitos. Bu. Então, né. Então, né, galera. É... Essa daí foi uma história de quando eu coloquei o aparelho aí, né. Meio... Ficou meio bosta esse vídeo. Eu sei. Não preciso me falar aí. Mas... Eu quero que vocês tenham seu like e se inscrevam no canal. Ative a notificação. Vamos tentar chegar a 150 inscritos até o final do ano. Nós estamos com 134. Muito obrigado mesmo. Então, já vai deixar seu joinha aí. Vai se inscrever no canal. Vai compartilhando pros seus amigos. Ative as notificações pra vocês receberem novos vídeos. Então, né, galera. Isso é tudo muito importante pra que eu continue com o canal, né. E também eu gravo porque eu me divirto. Mas eu fico feliz inscrito. Então, valeu, falou e fui. E tchau. Fui.